Mateus capítulo 26 verso 41 está escrito Vigiai e orai para que não entreis em tentação O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca Jesus ele traz uma verdade para os seus discípulos Que nós estamos numa guerra espiritual E devemos vigiar e orar E essa verdade que nós podemos aplicar para nós hoje Nós estamos num campo minado O inimigo ele arma ciladas em todas as situações da nossa vida Ele vai procurar nos prender, nos amarrar, nos anular E nós devemos estar nessa prontidão Nessa postura de guerreiro, vigiar e orar Para que a gente não caia em tentação Não caiamos em armadilha do diabo Devemos estar pronto para responder a toda e qualquer ação do inimigo Com oração, com perseverança, com jejum, com consagração E entender que o reino de Deus tem que prevalecer diante do reino das trevas Mas nós temos que fazer a nossa parte Vigiar e orar para que a gente não caia em tentação O espírito está pronto, mas a carne é fraca A carne, ela é fraca quando nós deixamos de orar Quando deixamos de vigiar Quando deixamos de nos consagrar a Deus Nos envolvemos com as coisas deste mundo Com os entretenimentos deste mundo As pessoas hoje ficam 4, 5 horas na televisão Num vídeo, ou navegando na internet E não tem tempo para orar Não tem tempo para ler a Bíblia Não tem tempo para ir na igreja Aí as pessoas estão fracas Quando chegar o dia mau Essas pessoas sucumbem na fé Essas pessoas, elas são enganadas Elas são, caem em armadilha Caem em tentação Saiba que uma pessoa que está em espírito de vigilância Que ora, ela faz escolhas corretas Ela toma a direção correta Que é a vontade de Deus Porque não segue a vontade da carne A Bíblia fala que nós devemos estar sóbrios Ser de sóbrios e vigiar O inimigo está ao derredor Bramando como leão Procurando como te alcançar Como te destruir Então se você está sóbrio Se você ora Se você está na presença do Senhor Se você medita na palavra do Senhor Dia e noite Quando chegar o dia mau Você prevalecerá Você verá aquele momento difícil Como oportunidade de Deus agir na sua vida Porque você vai andar por fé Vai agir por fé E não vai agir no braço Saiba que é tempo de batalha E o Senhor nos desafia Nós devemos vigiar e orar E orar sem cessar Saiba que tem que fazer parte da sua vida Uma vida de comunhão com Deus Porque quando você decide andar em comunhão com Deus Todos os intentos do inimigo são denunciados Deus vai mostrar pra você Vai te dar discernimento E você não vai cair em tentação do diabo Nós estamos no campo de guerra Nós estamos O campo é minado E nós temos que avançar Mas ter esta visão de águia Nós temos que ter discernimento Nós temos que viver uma vida de oração Pra que a nossa vida seja pautada pelo Senhor Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus E não seja guiado pela carne Porque uma vida que vigia e ora Ela não cai em tentação Não cai em armadilha do diabo Não fala palavras duras pra machucar as pessoas Pelo contrário Ela fala no Espírito Ela profetiza as bênçãos de Deus Diante da adversidade Então ela não fica paralisada diante do medo Pelo contrário Ela prospere na sua caminhada Porque é guiado pelo Espírito Ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus Porque está na dependência de Deus Está conectado com a vontade de Deus Que você a partir de hoje Decida viver uma vida pautada na palavra Ande nos princípios de Deus Viva na presença do Senhor E certamente você prevalecerá Diante das intempéries Diante das atitudes Muitas vezes que vem contra ti De pessoas para te machucar E você vai vencer o mal com bem Tendo discernimento E vivendo uma vida de oração Você não vai ser pego em ciladas Porque Deus vai te dar a compreensão Vai te dar a direção E você prevalecerá Nesta terra dos viventes Que Deus te abençoe com esta palavra de alerta E você vai te dar a chia mesmo Para ti E você vai te dar a комп Alex E eu vou te dar a minha hipिete E você vai te dar a caixa